Eu sei que pra ficar com ela é do jeito dela e não tem jeito não Vou ter que desfazer da cela, meu cavalo e meu caminhão Alô minha galera de Canarana, aqui quem fala aí com o cantor e banda Sela Rasgada Olha gente, é dia 18, vou estarei aí na segunda cavalgada de Imburana do Querer Vocês são meus convidados especiais Minha raquirama, cela tropa e recusalão de aquecimento Então tchau, 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 agora acabou Eu te levo, vou dar sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Doído, do contrário, verdadeiro, igual ao meu